Fala, guerreiros e guerreiras! Como é que vocês estão? Vamos corrigir agora a questão onde tivemos um grande índice de erro. Ele quer saber ali a ordem da menor para maior energia. Lembrando que energia é H sobre F, tá ok? Então, já coloca a fórmula aqui e você sabe que energia sendo H sobre F, quanto maior a frequência, maior a energia, quanto menor a frequência, menor a energia. Bizu do Omilux Gamma, Bizu da plataforma física dinâmica. Já salva esse Bizu para você não esquecer. No Omilux Gamma, a gente tem a sequência da menor frequência para a maior frequência. Lembrando que o comprimento de onda é inversamente proporcional. Mas nossa preocupação aqui, primeiramente, é na frequência. A gente vai ver quem é que tem a menor frequência, porque menor frequência significará menor energia. Luz azul e luz vermelha estão dentro de luz visível. Raio Gamma, raio Gamma é que tem a maior frequência. Radiação ultravioleta, tá aqui, ó. Radiação ultravioleta, luz visível, raio Gamma. Mas quem? Mas quem? Tem radiação ultravioleta, que já falamos. Radiação infravermelho, tá aqui. Por enquanto, aqui tem menor. Então, a menor de todas é a infravermelho. Então, a infravermelho vai receber o número 1. Então, aqui a gente bota o número 1 para ela. Depois, é a luz visível. E a que tem menor é a vermelha. Então, luz visível, a próxima, menor vermelha. E a luz azul, claro, é a próxima. Lembrando que aqui também está em ordem crescente, tá? Menor para maior frequência. Então, a luz azul fica com o número 3. Agora, quem é a próxima menor? A outra violeta, número 4. E por fim, raio Gamma, número 5. Molezinha! Sabendo o homem Lux Gamma, você marca, então, 32541. Resposta, letra C. E parte para o abraço, confiando sempre na plataforma física dinâmica com você até o final da sua preparação. Mac!